Casal, casal, tudo bem? Posso pedir hoje de dia pra vocês? Acabei de sair do salão. Segura pra mim? Aí a unha toda molhada, borra fácil, né? Você pode dar uma coçadinha aqui, ó? Nossa, louca! Mãe, você? Ó... Ai, ô, sua insegura! É hora disso daqui incomodar? Que saco! Oi, tudo bem? Desculpa incomodar vocês? Vocês estão ocupados rapidinho? Você pode segurar o celular pra mim? Acabei de fazer a unha, né? Isso borra fácil, dá nem pra mexer. Coça pra mim, você? Oxi, quando você tá pedindo pro meu marido coça sua bunda? Você tá doida? Oxi, coça você também, então. Não, tá doida? Uma coçadinha! Dá, dá... Ai, moça, que... Ai, vou sujar minha unha! Ai! Ai, que saco isso daqui, viu? Oi, 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 tudo bem? Ai, desculpa atrapalhar vocês. Ai, tô corrida aqui. Posso pedir uma ajudinha pra ele? Ai, eu acabei de sair do salão. Minha unha tá toda... Se não vou borrar. Você pode dar uma coçadinha aqui? Ai, moça, assim você vai estragar minha unha. Deixa ele coçar aqui, ó. Não, não, não. Vai, uma coçadinha. Coça você, então, ó. Vem cá. Ah, pelo menos eu esqueci fora, normal. Ó, não me empurra não, sou maluca. Oi! Quer ver mais pegadinhas como essa? Inscreva-se no nosso canal do YouTube. Você vai se divertir! Tchau, gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau!